Mas a música não para, quero só lembrar você que durante todo o dia de hoje tem promoção fim de semana nas lojas. Tá chuviscando, essa chuva não derrete ninguém, não quebra ninguém, pegue a família e venha pra cá. Na saída do metrô Saúde, na Avenida Jabaquara, são cinco lojas pra você economizar. Cinco lojas, mil produtos, mais de mil, com preço inacreditável, padrão Sidney Oliveira. Valdir, qual é a próxima atração? É a hora, começamos com a moda de viola, começamos com a raiz, é a hora de evolução. Quem é que fala aí pelo show, vou pegar aqui, colocar aqui meu celular. Olha, eu tô, Dani Falou, um beijo pra Dani Falou, pra Sofia, pro Milky. O Valdir tava falando assim, João, você não imagina como tem gente que manda mensagem no celular pedindo só um abraço. Aí eu falei, Valdir, você vê que o programa inteiro do Faustão, ele tem aquele papelzinho lá. E a gente tem aqui o celular, tá assistindo? Mande uma mensagem pra gente mandar um abraço aí pra você. Já pegou o microfone? Vamos ajeitar aqui. Vem cá enquanto isso, você vem cá, por favor. Como é seu nome? É Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho da história do Evolu Samba, enquanto a gente arruma a casa aí. Beleza. O Evolu Samba tá vindo nessa proposta nova aí, que é o Pagofunk, né? Pagofunk? É o Pagofunk, é um pagode misturado com funk. Esse projeto tá há três anos, né, que a gente começou. Graças a Deus tá dando muito certo. Atualmente gravamos com uma das maiores produtoras aí do Brasil. E graças a Deus tá só crescendo. Evolu Samba. Pagode com funk. Mas é mais influência do pagode ou mais do funk? Ah, na realidade é os dois misturados, né? Mas é mais o pagode mesmo, que é a nossa raiz, é onde a gente sempre teve dentro, sempre onde foi a nossa influência mesmo, foi o pagode, foi o samba. Mas a proposta do funk, é como o funk tá em alta, de vir no trabalho do grupo apresentar mais rápido, né? São três componentes? São três componentes. Quem é que tá com você aí, que vai te acompanhar? O nosso maestro aqui, o Carlinhos e o Rafael. Bicho, tá pronto? Tudo pronto? Ah, vai só aqui passar aqui rapidinho o cavaquinho. Vocês vão cantar uma música conhecida do público ou uma música inédita? Ah, a gente vai cantar uma música nossa, uma música inédita, mas pode ser uma também que o público já conhece aí de casa, né, Carlinhos? E é a primeira vez que o Evolu Samba tá em rede nacional? É a primeira vez. O que que representa pra vocês hoje aqui na Rede TV pra todo o país? Então, é uma satisfação imensa, né? A gente agradece a nossa assessora aluna aqui. Que tá fazendo essa ponte, né? Pra gente estar aqui e é a maior satisfação. Você que é meu pai e minha mãe é fã, todo domingo de manhã assiste. E a gente, um beijo aí pro meu pai, pra minha mãe, tá bom? Pra minha esposa, pra toda a minha família. Vamos lá, então? Boa sorte aí, Evolu Samba! E era brincadeira, era primeiro de abril. Amparo Gansaroli já chegou, daqui a pouco vem dar o seu bom dia! E aí, Evolu Samba! Beijo pra Luna! Vamos lá, gente! Todo mundo de casa aí pode sair do sofazinho e ver o Pagofunk. Vamos lá! E na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama. Aham, precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu, se quiser, vem pra cá, pra te contradizer e não aguentar. Fiz essa dança pra te incentivar, mas se você gostar vai fazer falta. E se seu Robin é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Preciso de você, pro rolê valer, senta bem, senta bem, vem! Então sarra, então sarra, com a bunda no chão. Ei, Carlinho! Então sarra, então sarra, no popozão. Vamos lá, gente! Então sarra, então sarra, com a bunda no chão. Olha aí, então sarra, então sarra, no popozão. Ó o passinho aí, vem Carlinho! Vamos lá! Vamos lá! Na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu se quiser vem pra cá pra te contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você gostar vai fazer falta E se seu Robin é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Preciso de você pro rolê valer, senta bem, e senta bem, vem Então sarra, então sarra, com a bunda no chão, vamos lá Rafa Mas então sarra, então sarra, o popô tchum 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 Então sarra, então sarra, com a bunda no chão, vai lá então sarra, então sarra, o popôzão Valeu! Aê, aplausos! Valeu! E volo samba, já há quantos anos na estrada? Então, a gente já tem uma bagagem aí, eu tenho uns 10 anos, ele tem uns 20, tem uns 10 também Mas o projeto novo do Pagofank é três anos. Viti, você vai ajeitando aqui? Porque já vem aí mais uma atração. Quem quiser contratar, olha, para o Brasil todo, para o Brasil inteiro, lembrando que os artistas que se apresentam aqui, lamentavelmente alguns já caíram num golpe de um contratante que queria que fosse depositado um dinheiro na conta, né? Aconteceu com a gente também isso daí. Já também. Olha que maldade. Então, quem quiser contratar vocês, eu vou conhecer mais. Contato telefônico e a página do site. Contato telefônico para show. 960702794, falar com o Luna. Então, repita, por favor. 960702794, falar com o Luna. Vai contratar o Evolu Samba. Obrigado pela presença. Uma alegria. Dê um beijo no seu pai e na sua mãe. Vocês também, obrigado aí. E daqui a pouco vocês voltam. O Brasil conheceu Evolu Samba. Deixa eu ver aqui quem está mandando mensagem, pedindo alô. Ô, Perna, eu e o Valdir fomos convidados por um churrasco que a gente nunca tinha passado esse drama. Adelino, seu vagabundo sem vergonha. Sabe como é que é o churrasco na casa dele? Ele coloca um vídeo mostrando como é que o Gaúcho prepara o churrasco. E aí faz um macarrãozinho e você fica vendo o vídeo do churrasco. Ô, Adelino, você é muito sem vergonha, seu vagabundo. Está devendo um churrasco para a gente. Luísa, você quer a salvação da casa, Luísa? Um beijo para você. Está todo mundo aqui, ó, curtindo o nosso Ultratalento. Que não para, hein? Promoção fim de semana. Vem para a Ultrafarma. Vem para cá. Aproveite. Mais de mil produtos por um preço pequenininho. Mas como o nosso programa é em rede nacional, em qualquer lugar que você esteja, vai pagar o preço mais barato. Então, entre no site também, ultrafarma.com. É hora de carreira solo. Felipe Silva, passa aqui do meu lado aqui, Felipão. Vai ter que ajeitar aqui. Beat, Beat de hoje está trabalhando o nosso Beat. Cadê Amparo? Amparo, vem cá rapidinho, Amparo. Enquanto prepara aqui o som para o Felipe aqui, né? Está tudo bem, Felipe? Felipão, é estilo o quê? Ó, já tem aqui a... Aliás, hoje é a abertura da Semana Santa. Hoje é o Domingo de Ramos, né? Uma semana abençoada para toda a família cristã que acompanha a Ultrafarma. Cidna Oliveira faz o maior trabalho de evangelização desse país. Eu dei um susto aqui na galera. Fui anunciar que você não vinha, tinha ido fazer uma sessão de fotos. Te pegou a audiência? Primeiro de abril, João? Ah, que isso. Já fiz a cirurgia, já recuperei, está tudo ok. Tem a toalhinha? Tem. Tem também a aguinha? Também. Tem o prêmio aí para a rapaziada? Com certeza. Primeiro lugar ganha quanto? 500 reais. Ou o segundo lugar? 300 reais. E o terceiro lugar? 200 reais. Mas o mais importante é você vir cantar aqui ao vivo. Alô, Sena! Alô, Lili! Dona Peta! A mamãe da Lili completando 87 anos lá no maravilhoso Clube Espéria. Um beijo lá na Marginal do Tietê. Conhece o Clube Espéria? Sim, conheço. Bonito. Está todo mundo lá assistindo a gente. Maravilha. Vamos ouvir o Felipe? Está pronto aí, Filipão? Ainda não? Filipão, enquanto o beat ajeita o microfone para o violão, você é cantor pop, sertanejo, sertanejo universitário? Com quantos anos de carreira? Dois anos, aproximadamente. Dois anos? Isso. E aí você decidiu fazer sozinho? Sozinho. Meu Deus. E como é que tem sido esse trabalho? Está bacana, está crescendo, graças a Deus. O pessoal está aderindo bem à ideia. Ah, é? Está bacana. Você vai fazer que música hoje? O nome da música é Barbudinho, é altural. Ah, é sua? É um ritmo mais dançante? É animado, é. Então faz para a gente aí. Felipe Silva, ao vivo são 7h19, 7h19, manhã de domingo, 14 de abril. Está chovendo, mas está gostoso demais. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Oh, eu não me canso dessa vida de solteiro. Tô no boteco, minha apelida é cachaceiro. Cansei de tudo e agora virei pegador. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eu não me canso da vida de maloqueiro. Beijar na boca, farrear o dia inteiro. Esse negócio eu aprendi com meu amor. Beijar na boca, farrear é muito bom. Tomando risco, tequila e chandão. A gente volta pra quebrar a noite inteira. Fazer zoeira. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Vem, que o Barbudinho vai te pegar. Vem, certeza que você vai gostar. Aê, aplausos, Felipe. Filipão, você tá solteiro no momento? Tô casado, minha esposa aqui. Pô, e você deixa ele cantar que o Barbudinho vai te pegar? Como é que é o nome da esposa? Bruna, Bruna, você é corajosa, hein, ó Deixa eu dar uma olhada como é que ele ficou na TV Ó, tá bonitão Tá parecendo o Gustavo Lima Obrigado Você que faz suas músicas Sozinho ou tem um parceiro? São minhas São suas, né? Pra contratar, bem pertinho do microfone, por favor É, 11-9-5-9-4-5-18-8-3 Repete devagar 9-5-9-4-5-18-8-3 E tem uma página que possa conhecer mais do seu trabalho? Facebook, Felipe Silva PS Instagram, arroba Felipe Silva Cantor Então, peraí, devagar que ninguém anotou assim Pro Maurílio anotar com calma Facebook, Felipe Silva PS E... PS? PS, Instagram, arroba Felipe Silva Cantor Tá certo Felipe, você já vive da música ou ainda tem outra profissão? Não tenho outra profissão O que você faz na vida? Sou cabeleireiro, tenho um salão de cabeleireiro Jura? Então hoje você vai dar um tapa no meu cabelo e do Maurílio Até o fim do programa, fechado? Prazer em te conhecer Onde é que fica o salão? O salão fica na Pedreira Próximo a Interlagos Ah, é? Aproveita e faz o comercial, rapaz O Brasil tá te vendo Felipe Silva cabeleireiro também Próximo a Estrada da Alvarenga ali Tá certo Prazer em ver você Beijo na Bruna Olha, você veja só O Felipe fez essa música O Barbudinho vai te pegar Eu hoje escutei uma música vindo pra cá Eu fico imaginando como é que os caras inventam essas músicas Perná, sabe como é que era a música? O cara chegou em casa Aí fingiu que foi dormir Viu a mulher no celular A mulher foi pro banheiro Ele foi engatinhando até o banheiro Aí chegou lá Viu que a mulher tava mandando mensagem Traindo ele Eu falei Pra que que o cara faz uma música dessa? Né? Aí o celular cai no chão Ele descobre que tá sendo traído Eu falei Meu Deus do céu Começar domingo de manhã Né? Com uma música dessa Eu mudei até a estação É pesada demais Né? Outra farma Cadê Amparo Gazzaroli com a minha toalhinha? Tá aqui Tá calor Eu fui botar a camisa de manga comprida Mas tá quente aqui hoje Né? Apesar da chuva Apesar do dia nublado Já uma temperatura de 22 graus Deixa eu ver quem tá mandando mensagem Simone Alexandre A Simone passou aqui semana passada, não foi? Simone Alexandre é ninja Olha Um dia, Valdir A gente tem que convidar a Simone pra vir de ninja Que é um personagem que ela tem Que faz o maior sucesso na TV Com a criançada Simone Um beijo pra você Obrigado pelo carinho Ô Marcão Tá de férias Mas tá acordado assistindo a gente Coisa boa Coisa boa O Braulio O Braulio e a Cris Alô Braulio Alô Cris Alô Marcão Né? Meu companheiro lá na Rádio Capital Aliás, eu queria dar uma boa notícia E agradecer a você, Sidney Oliveira E ao Brasil Saiu uma pesquisa de audiência O nosso horário Né? Com o apoio da Ultrafarm e seu Sidney Cresceu em 30 mil ouvintes No mês de março São 128 mil ouvintes por minuto Uma das maiores audiências do país Graças ao bom Deus Estão todo dia De 10 ao meio dia Na Rádio Capital Com o apoio da Ultrafarma E de Sidney Oliveira O nosso programa Um beijo carinhoso A Chico Paz de Barros E ao Rogério Andrade Quem é que vem aí? Vem pra cá, hein? Vem pra cá Porque até meia-noite Somente nas lojas da Ultrafarma A promoção fim de semana Somente nas lojas Domingo que vem É domingo de Páscoa Mas nós estaremos aqui ao vivo Né, Valdir? Então, você O Valdir tá só fazendo um apelo Né? Aos artistas Que tenham certeza absoluta Que vão estar em São Paulo Porque o nosso programa é ao vivo De repente você confirma A sua participação Não aparece Quebra nossas pernas Então, semana que vem Domingo de Páscoa Nós estaremos ao vivo Com muitas atrações Mas, por favor Aquele que receber a mensagem do Valdir Confirma realmente que vai estar Em São Paulo Porque estamos em uma das lojas Da Ultrafarma É hora de dupla Uma dupla Que vem trazer alegria Que vem trazer sucesso Que vem trazer alto astral Salvador E Conceição Venha Salvador aqui Por favor, os dois Prazer em receber vocês Como vai, Conceição? Bem, graças a Deus Vocês têm algum grau de parentesco? Tenho Três Filhos São casados, então? São casados Já tenho neto Com cinquenta e seis anos Você tem um neto Com cinquenta e seis anos? Isto Tá brincando? Verdade Me perdoem, delicadeza Mas que idade você tem? Oitenta e um Os quebrados Vou fazer oitenta e dois Opa! Prazer em conhecer Celos, Salvador Ó, vai ter que ajeitar aqui Pra Conceição, né? Ó o tamanho da altura Que ele colocou O microfone pra você Vocês já cantam juntos Há muito tempo? Mais uns Mais de cinco, né? Mais de cinco Nove anos Nove anos E aí começaram a cantar por acaso? Começamos a cantar na igreja Na igreja? É Aí gostaram? Gostamos, não fomos gravando Antes Aí conseguimos na igreja A cantar Diga lá, Salvador Quer falar alguma coisa? Mostrar o CD Cadê o CD? Tá aí? Onde tá o CD da dupla? Tá aqui, ó Mostrar aqui, ó Pode divulgar O CD de Salvador e Conceição De honra e glória do Senhor Jesus E os índios que tem aqui É da minha autoria E só dos irmãos Com a paz do Senhor Os irmãos Ofereço pros irmãos Que tá assistindo Nesse momento Amém Então olha aí Quem quiser comprar esse CD Compra com vocês É Nove oitenta e oito Trinta e nove Vinte e sete Dezenove Telefone Salvador e Conceição Tá pronta aí já? Ah, Conceição tá pronta aqui, ó Vê se tá bom a essa altura Pra você Deixa eu tirar aqui o banco Pra não te atrapalhar Vem cá, Ampar Fala aí Fala, Conceição um pouquinho Dá um seu bom dia Pra ver como é que tá Bom dia Bom dia Mais pertinho, mais pertinho Acho que tá alto Tá alto ainda? Bom dia, tá alto Agora tá bem Agora melhorou Bom dia Agradeço a Deus lá em cima Com essa oportunidade Que nós conseguimos Então canta pra gente aí Salvador e Conceição Ah, vai ter que... Ah não? Ok, vamos lá então São sete horas e vinte e seis minutos Ultratalento ao vivo Pra todo o Brasil Os passarinhos também Louva o Criador Uns canta e outros espera Chega a sua vida Entre o homem e os passarinhos Lhes dá comparação Eles também o esperam Chega a sua vida Chega a sua vida A natureza Foi feita pelas mãos de Deus No sétimo dia Ele levantou Salvador e Conceição Uma palavra que toca o seu coração Pra começar o dia com fé Os passarinhos também Louva o Criador Uns canta e outros espera Chega a sua vida Entre o homem e os passarinhos Entre o homem e os passarinhos Fiz uma comparação Eles também o esperam Chega a sua vida A natureza A natureza Foi feita pelas mãos de Deus No sétimo dia E a sua vida 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 Obrigado a vocês Olha, aplausos aí, gente Salvador e Conceição Que Deus abençoe Que Deus abençoe a família de vocês Daqui a pouco a gente volta aí Então, é pra mim? Oh, muito obrigado Eu fiquei aqui emocionado Porque hoje a gente Tá abrindo a Semana Santa Então a música É o Domingo de Ramos hoje Vou colocar aqui Vou ouvir com muito carinho, tá? Muito obrigado Olha as mens... Ô, Pernas Sabe quem tá mandando uma mensagem pra gente? Ele que assistiu Boa noite, bom dia Todas as manhãs Nosso Ricardo Pietro Lá no bairro do Leme No Rio de Janeiro Considerado O maior intérprete De New York New York Depois de Calbi Peixoto Ô, Pietrão Vem cantar aqui um dia pra gente, ó Pega aí a Dutra Sai do Rio de Janeiro Vem aqui a São Paulo Vem se apresentar aqui Tenho certeza Que vai emocionar o Brasil Grande Pietrão Um beijo pra você Né? Atração Ó, você que tá acompanhando Com o WhatsApp Né? 941080294 Ligue pros seus amigos Quem você sabe Que já tá acordado a essa hora Ao vivo Só a gente Não tem nada ao vivo a essa hora Na televisão Só o nosso programa Que leva alegria Que dá espaço A jovens cantores A quem nunca pôde mostrar O seu trabalho em rede nacional Então, 94108 0294 Você se apresenta O Valdir confirma a sua participação E outra coisa Pode continuar votando A gente vai computar os votos Né? Ouro Negro e João Mário Abriram o programa de hoje Depois Evolo Samba Depois Felipe Silva Salvador e Conceição E a música não para No dia da promoção Da promoção Fim de semana Somente nas lojas da Ultra Farma É hora de É É É Pancada Vem cá galera Vem pra cá Né? A galera vai preparar aqui o palco Fica à vontade aí rapaziada Ô desculpe Né? Quem é que enquanto prepara aqui Você fala pelo grupo? Ele fala aqui Então vem cá Vamos ajeitar Quem é você? Eu sou o Márcio Márcio Quem é que tá aqui à sua esquerda? Esse é o Luiz Carlos E quem é que tá atrás de mim no bom sentido? Sidney É o Sidney? É o Sidney, mas não é a Oliveira Ah é? É o Renato Pior que sou a Oliveira É verdade? Pior que sou a Oliveira Tá aqui ó, Sidney Oliveira hoje aqui ao vivo Né Sidney? Um beijo aí, obrigado por tudo Qual é a história do É Pancada? A gente se reuniu e acabou dando certo A história é Já há quanto tempo? A gente se conhece há mais de 30 anos né? Vocês tem mais de 30 anos de amizade? É amizade agora de seis meses pra cá A gente resolveu tocar junto Seis meses Então hoje é a primeira vez que se apresenta em rede nacional Esse espaço da ultrafama pra vocês então tem um valor gigantesco Muito grande, muito grande mesmo Não é? Vamos fazer então? O que que você vai fazer hoje aí? Nós vamos tocar Noriel Vilela, 16 toneladas Olha, outro dia a gente... Você costuma assistir sempre o programa? Outro dia passou um cara aqui que tinha a voz rigorosamente igual A sua também é grave? Eu engano bem Ah, então vamos lá Boa sorte aí o É Pancada Né? São sete horas... Ah, você também tá no Pancada? Que perigo... Ah, então faltou Denis Fernando Aí Denis, desculpe Denis O Denis tava aqui Mais um que tava atrás de mim Também no bom sentido Né? É Pancada ao vivo 7h32 da manhã Bom domingo aí pro Brasil Um, dois e... Tá... Tá no ar aqui já o baixo do Denis tá no ar? Ainda não? Ô... E agora? Lembrando que... Assim é que é gostoso Porque lá no ding dong já entra todo mundo preparado Aqui você sabe como é que é montado o palco Como é que é ligado a cada música, cada instrumento Aí você troca de lugar Quem vai trocar? O Denis passa pra ir? Então Denis, trocando de lugar aqui ó Quem fica mais perto ali da caixa Deixa eu segurar aqui pra você Promoção Fim de Semana Os artistas se apresentam Daqui a pouco com o seu voto 941080294 Com o seu voto Os campeões do dia Isso aqui pode deixar aqui, Bit? Posso guardar aqui no meu bolso? Então deixa aqui Agora sim? Tá tudo... Tá tudo ok? É Pancada 6 meses de estrada 6 meses de estrada 30 anos de amizade 30 anos de amizade 6 meses de trabalho E pela primeira vez cantando pro Brasil inteiro Vai lá! A homenagem a Noriel Vilela 16 toneladas! Sente esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como esse Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa cair E por isso vem Vem Embale na nossa Esse balanço Tira qualquer um da força Ele é um barato Ele é um barato E anda pesada Esse é o famoso 16 tonelado E volei o ano inteiro E volei o ano inteiro Esse samba pra frente É gostoso o parque É um samba decente Segura essa conversa Segura a jogada Cara initiatives Quem não gosta de samba Quem não gosta de samba Não gosta de nada Quem não gosta de samba E a curtição do samba empolgado É o Coringão do estágio lotado Turma da pensada que segura a parada Esse é o famoso 16 tonelado Sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na moça Esse balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e anda pesada Esse é o famoso 16 tonelado E já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca, vou não incrementar Pois de cuca cansada só dá confusão Onda de pirado deixa a gente na mão Por isso vem, vem, não vá me comprar Agora estou na minha coisa, estou devagar Já disse o que queria toda rapaziada É o 16 tonelado É pancada Valeu aqui gente, deixa eu passar aqui Confirmar, pra contratar, olha, seis meses Uma coisa eu tenho certeza absoluta Vocês perderam muito tempo Porque o grupo é muito bom, parabéns Aqui a gente trabalhava cada um de um lado Então, tocava com outro, tocava com outro A gente resolveu agora se juntar e fazer um negócio nosso Que a gente gosta de tocar Pra contratar o E-Pancada, como é que faz? 11 9 7 1 4 5 8 4 8 4 Pode falar 11 9 7 1 4 5 8 4 8 4 E tem alguma plataforma digital que já tenha a música de vocês Pra quem quiser curtir mais? Bom, por enquanto não, a gente tem o nosso Instagram Que é arroba É pancada, tudo junto sem acento Maravilha, daqui a pouco vocês voltam Então já já tem mais É pancada, continue votando Ultra Farma Já agradecer a toda a nossa equipe O Edu, o Fabiano, a Amparo, a Tati, o Maurílio A equipe Pernas Vídeo e Cine Alta E, olha, a chuva, a chuva continua fraquinha Não tem nada que impeça você hoje de aproveitar a promoção fim de semana Porque Cidna Oliveira pega mil produtos Mil E coloca num preço inacreditável, inacreditável Venha pra Ultra Farma Mas a promoção fim de semana somente nas lojas Amparo, faz um favor pra mim Dentro dessa minha bolsa tem um frasco aí de chocolate Pegue, por favor Porque enquanto a gente prepara aqui o palco Quem é a próxima atração, Valdir? É o Neto Moura Neto, vem pra cá Vamos preparar aqui que tem que ligar aqui o teclado Eu queria fazer um agradecimento A minha querida chefe de cozinha, Vivi Araújo Enquanto isso, o Biti vai preparando Amparo, você gosta de chocolate? Então eu não vou te dar esse que eu só tenho esse João, tenha dó, vamos dividir Não, vou te explicar A Vivi Araújo é chefe de cozinha E trabalha com a gente lá no Mulheres E ela participou de um programa chamado Um por Todos Acho que é na Band, se não me engano Um por Todos E foi a campeã E ela inventou esse produto aqui A Vivi foi campeã com esse produto de chocolate Que tá na minha mão Que é fabuloso, maravilhoso E eu tô fazendo essa homenagem Porque ela teve o carinho de me mandar um de presente E aí tem uma marca tão famosa Que já comprou dela Como é que chama, Valdir? Quando a pessoa cria um produto Aí uma empresa vai e compra a patente, né? Patente Então já comprou a patente da Vivi Que inventou isso aqui Nós vamos dividir Que eu quero saber, né? Se é muito bom o chocolate da Vivi Será que a gente... Não, vamos abrir então Não Daqui a pouco Daqui a pouco Então Vivi, parabéns Tô super orgulhoso De ser seu colega de trabalho, né? Sim, muito obrigada, Vivi Olha Obrigada pelo presente aqui Que você mandou pra nós Então isso que tá aí Ela que inventou Maravilha Parabéns, Vivi Manda mais pra gente, né? Manda um de 5 litros Né? Vivi Beijo, sucesso Tá pronto aqui, Biti? Tá pronto Você que é o neto? Sou eu, sou eu Isso mesmo Me fala um pouco de você, né? Tenho 29 anos Sou casado Nós vamos cantar música gospel Essa música Como hoje é Domingo de Ramos Ela vai exaltar o nome do Senhor Como o povo de Jerusalém fez Mas tinha um detalhe O povo de Jerusalém não sabia quem era Jesus Eles gritaram Osana, Osana Bendito que vem o nome do Senhor Mas no final eles perguntaram Quem é esse que está entrando aí dentro? Quer dizer, não conheciam o homem Jesus Não conheciam aquilo que ele veio fazer A missão De poder mudar a vida das pessoas Exatamente Aquele que transforma Porque o meu filho nasceu morto E Jesus entrou dentro do hospital E colocou-lhe de pé de novo E está com quantos anos hoje? Hoje tem 5 anos Então você é prova viva disso? Prova viva Que o terreno que nós pisamos Nós temos que conhecer Quem é? Seu filho como é que chama? Luca Então entre tantas repetições de Lázaro Ele é mais um É mais uma graças a Deus Neto, fica à vontade aí Neto, traz essa palavra pra gente Você também é pastor? Pastor de que igreja você é? Já Morada do Altíssimo Morada? Do Altíssimo Do Altíssimo Vila Nova Caxeirinha Então Neto Moura No Domingo de Ramos A música que você vai cantar como é que chama? Exaltado Tu És Exatamente foi a música que Deus me deu Nessa época quando meu filho nasceu A letra é sua É minha Então vamos ouvir Que Deus abençoe a todos No Domingo de Ramos Obrigado Jesus Tu És Santo Senhor Nós queremos te exaltar E que o teu nome venha a ser glorificado Os anjos te louvam sem parar Serafins te adoram sem cessar E vinte e quatro anciões se prostram em teu altar Dizem Dizem do Santo 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 Os anjos te louvam sem parar Serafins te adoram sem cessar E vinte e quatro anciões se prostram em teu altar Dizem do Santo Dizem do Santo Santo Exaltado Tu És Todo poderoso Rei dos Reis Rei dos Reis Queremos te adorar Como os anjos te adoram Dizem do Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Foi assim que Jesus falou comigo Eita Que lindo, lindo, lindo Essa música Aplausos aí Aplausos pra Jesus Aplausos pra Jesus Que através do seu trabalho Colocou essa música Nas suas mãos Neto, você é pastor Pastor Você faz shows Nas igrejas Nós temos convites Pra ministrar o louvor Que é o que nós chamamos E nós temos ido sim Graças a Deus Deus tem aberto as portas Pra nós Quem quiser convidar você Pra cantar Como é que faz É o 011 973598239 11 973598239 E nós temos o Instagram também É o Arroba N E J Moura Só clicar lá Que me acha Aí você vai Aí estamos lá Quem é que está te acompanhando aí Que deu um show aí no teclado Esse aqui é o meu irmão João Pedro Prazer te conhecer É irmão mesmo? Meu irmão de sangue mais novo De sangue e de vida Exatamente Prazer Que Deus abençoe a sua família Prazer é nosso Nós agradecemos Daqui a pouco você... E por que você foi tocado pra vir aqui? O que que deu a... Na realidade, tem um amigo nosso, que é o Rodolfo, que ele tira a foto, trabalha... Ele tá aqui hoje, não? Ele conhece esse trabalho e falou, olha, tem um lugar que eles estão dando oportunidades pra talentos. E por que que você não vai? Eu falei, ótimo. Aí entrei em contato com o Valdir. E combinamos e marcamos nessa data. Então, olha, esse programa tem ajudado a muitos artistas. Muitos. Então, ore pra que ele continue fazendo sucesso. Em nome de Jesus aí. Prazer, Neto. Prazer é nosso, muito obrigado. Daqui a pouco você volta. Olha, continue votando. Ouro, Negro e João Mário, a primeira atração de hoje. Depois Evolo Samba, o Felipe Silva, Salvador e Conceição também passaram por aqui. O É Pancada e Neto Moura. São 7 horas e 44 minutos. 7 e 44. Cadê as mensagens que não param? Então, pessoal mandando mensagem. Na verdade, 7 e 43. Corrigindo. 7 e 43. Ivone Neves e a turma do IEPIC lá em Niterói. Beijo pra você, Ivone. Todo mundo aí curtindo o nosso programa lá na Minha Terra em Niterói. O Walter Júnior e o Josenel em Salvador, na Bahia. O Pezão e o Pezinho. O Pezão e o Pezinho em Indaiatuba. Na Semana Santa, o Pezão vai ser pequeno. Pezão e Pezinho em Indaiatuba, como a gente gosta. Todo mundo participando, pedindo o seu alô e a gente manda beijo com muito carinho. Outra Farma está no coração da gente. Outra Farma promoção o ano inteiro na lista de Compre 3 e Pague 2. Sidney Oliveira pessoalmente faz e atualiza essa lista com muitos medicamentos de uso contínuo. E olha, um recado bem importante. O genérico está comemorando 20 anos. O genérico é mais do que confiável. Ninguém ficaria 20 anos no mercado se não fosse bom. Então, converse com o seu médico, porque o genérico na Ultra Farma chega a ter uma economia de 90%. Eu sei que o Brasil tem acompanhado as campanhas comigo e com o Sidney nos comerciais. E pode ter certeza, o genérico brasileiro é extraordinário. 7h44, nós estamos ao vivo pela Rede TV. E vem pra cá. Promoção fim de semana até meia-noite nas lojas da Ultra Farma. Olha, quero fazer um pedido aqui. A nossa calçada está completamente lotada, mas pro pessoal não atrapalhar quem vem cantar, né, Valdir? Porque senão o pessoal conversa lá, faz amizade e acaba tirando a concentração de quem está aqui. E algumas autoridades que pararam. Agora há pouco parou aqui um camburão da PM, ficou acompanhando o nosso programa. E agora uma ambulância do SAMU também está ali curtindo a gente. O pessoal do SAMU, 192. Aquele abraço e obrigado pelo carinho. Das primas? Ah, dos primos. Levei um susto. Não, não, levei um susto porque lá na minha terra o Samba das Primas era uma casa... Como é que é aquela luz vermelha, né? Que susto! Samba dos primos! Vem aqui, galera! Ufa! Falei, será que eu deixei... Será que eu fiquei devendo alguma coisa? Né? Vieram me cobrar, né? Seja bem-vindo aí. Pô, mas aqui é todo mundo primo mesmo? Mas é primo porque é parente ou é primo porque é judeu? São os primos da vida, lá no céu. Porque é árabe, né? Árabe, árabe, árabe. Tudo árabe aqui. Então é primo, primo? Primo, Samba dos Primos. Você é o... Fabinho Moura. Fabinho, você é o vocalista? Sou um dos vocalistas. Quem can... Olha, apresenta aqui a galera toda que está aí, os primos. Aqui os primos, Renato Oliveira. Renato Oliveira. Renatinho. Valmir Mendes. Valmir. Emerson Viveiros. O Emerson é primo de quem? Primo do malandro. Ah, é? Williams, Gabriel. Williams. Isso. Olha, fala um pouco do cabelo do Williams. Williams se inspirou, né? Na Ludmilla. Na África, né? Nos africanos. Meus amigos africanos, né? Primo do Vagninho, do Negritude. Ah, é verdade? Verdade. Ah, é? Então, olha, samba do... Pô, estou até me recuperando, porque eu não vi das primas. Aí, fica animando todos os meninos. Ah, é? Daqui a pouco você passa o contato. Preste atenção. O pessoal sabe que vocês vieram aqui hoje? Sabe, o pessoal sabe. Então, pede para votar em vocês. Galera, vai ligando e votando. Samba dos primos. Microfone aqui. Eu fico ali perto do Williams. Então, aqui. Deixa eu passar aqui para trás. Para pegar aqui o áudio. Fica aqui, William. Aqui na frente. Aí, eu pego aqui, com o meu microfone, o áudio aqui atrás. Ih, William. Aí, ó. Falou que já é das primas, né? Vamos lá, então, pessoal de casa. Volte nos primos. Um bom dia para todo mundo que está aí. Samba dos primos para vocês. Valeu, meu Deus. É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi da meu coração Com toda a força Para essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz E uma flor de lisa E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira O outro na beleza E o meu jante da vida Recebou, morreu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jante da vida Recebou, morreu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Mas valeu Valeu, meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro Aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei E o destino não quis Me ver como raiz E uma flor de lisa E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira No outro na beleza Pia de Maria E o meu jante da vida Recebou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jante da vida Recebou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Legal Samba dos primos Legal, legal, legal Olha aí o grupo Samba dos primos Samba dos primos Quem quiser contratar Samba dos primos Samba dos primos Vai ter que pegar a cola A cola A colinha do 011 Você não decorou o telefone do Samba dos primos? Esse cara aqui troca de telefone 011 998 16 16 65 E as nossas redes sociais SDP Pedro Facebook E Samba dos primos No Instagram Tá aí Daqui a pouco vocês voltam com o resultado Sim, beijão pra minha família Todos lá Assistindo nossos amigos Sérgio Emerson De Osasco E região Obrigado pela oportunidade Agradecendo a Simone E todos que Curtam nosso trabalho Simone Alexandre Simone Alexandre Já mandamos um beijo pra ela aí Beijo Simone Beijo família Samba dos primos Tá muito feliz de participar do programa hoje E não podemos deixar de agradecer A Sidney Oliveira Porque a gente sabe que Quase todos os programas Cobram pro artista se apresentar Vocês pagaram alguma coisa aqui hoje? Não pagamos nada Só temos a agradecer Primeiramente a Deus Depois a Ultrafarma Simone a nossa plataforma Pra estar aqui E o Samba dos primos É isso aí Primos Unidos pelo samba Pelo pagode E agradecendo Obrigado João Pela oportunidade Que Deus abençoe todos vocês Estamos juntos nessa luta Que é a música Aê Valeu Olha eu vou fazer o seguinte Vem cá por favor Ouro Negro E João Mário Vem cá os dois por favor Vem pra cá Eu vou chamar vocês já já Ó Faltam nove minutos Nove minutos Para o fim do nosso programa Eu queria chamar aqui Por favor João Fica aqui João Mário Ouro Negro Vocês Não A gente vai anunciar o resultado Eu queria só o telefone de contato de vocês É É 011 991 75 8801 É 011 991 75 8801 Não 94 94 Para o Pra contratar Evolução Bolula Esse rapaz que one Nove Sessenta Setenta Nove sete 04 Felipe Silva Cadê o Felipe? Neto vem pra cá você também Neto Moura Vem pra cá o Felipe Posso falar mais uma vez? Claro. 9, 60, 70, 27, 9, 4. Neto, para contratar você? 9, 7, 359, 8, 2, 3, 9. Quem é que está faltando? É pancada. Cadê a galera daqui, Felipe? Seu telefone? 9, 5, 9, 4, 5, 18, 8, 3. Cadê o pessoal do É pancado? O pessoal dos primos? Vai sair, olha, um minuto e termina a votação. Um minuto! Faltam sete minutos para as oito. Eu gosto sempre de lembrar que, independente do prêmio em dinheiro, a oportunidade que foi dada aqui é um prêmio que ninguém esquece de poder cantar para o país inteiro. Vem para cá, pessoal dos primos, mais uma vez. Mais uma vez aí, quem quiser contratar. Sama dos primos, 9, 9, 8, 1, 6, 16, 6, 5. Então, 9, 8, 16, 16, 6, 5. Falar com o Renato Oliveira. Só falta o contato do É pancada. 11, 9, 6, 9, 5, 5, 28, 0, 5. É pancada, moleque. O Brasil votou! O Brasil votou! A nossa equipe apurou e o resultado. Lembrando a você que até meia-noite, promoção fim de semana. Deixa eu ver aqui em terceiro lugar. Parará, parará. Terceiro lugar. A raiz, a viola. Terceiro lugar, leva o prêmio de 200 reais. Cadê Amparo Gansaroli? Vem para cá, Amparo, com o prêmio. Tá certo. 200 reais, né? 200 reais. Sabe o que eu entendi você falar? 800 reais. Falei, opa! Né? Né? Boa, né? 200 reais para Ouro Negro e o João Mário. Cadê os dois? Vem para cá. Terceiro lugar. Qual foi a música que vocês fizeram? Aurora do Mundo. Então, com o violão aí, um refrãozinho para a gente. Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Para a mente saudosa Da vida gostosa Do interior Aê! Parabéns a vocês! Muito obrigado por terem vindo. Nós é que agradecemos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus Por dar essa oportunidade Junto com todo mundo aqui, né? É um prazer enorme A gente estar participando do programa Ultratalentos Valeu, valeu demais! Obrigado! Valeu, Oro Negro! Abração a todos, abração para o Cidio Oliveira Que está dando essa oportunidade, né? É tão difícil a gente ter uma oportunidade dessa Para cantar na TV Para o Brasil inteiro Isso é demais, né? Prazer imenso, obrigado! Segundo lugar, Amparo! Deixa eu ver aqui Parará, parará! Segundo lugar! Como é que chama aquela dupla lá do... Que cantava lá da Boate Azul lá? Como é que chama aquela dupla da Boate Azul? Joaquim e Manuel Em homenagem a Joaquim e Manuel Em segundo lugar Samba das primas! Dos primos! Traz a galera... Vou até pôr o óculos aqui, João Porque é homenagem às primas Faz uma capelinha pra gente Não vai dar tempo de arrumar tudo Rapaz, vem pra cá a turma toda aqui E o prêmio está aqui com a nossa Amparo Gostou do Amparo e Gansaroli? Ganhei da... Gostei, gostei, gostei Vem aí a banheira do Amparo Olha aí, Amparo E sim Agradecendo primeiramente a Deus A oportunidade A todos esses artistas A todos esses artistas Esse prêmio aqui vale muito pra gente E obrigado aí ao Sidney, Oliveira A todos Obrigado, João Vamos fazer a palinha, né? Vamos fazer a palinha aqui Então fica aqui A palinha do vice-campeão de hoje Um programa de altíssimo nível Com muitos artistas de categoria A palinha então E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do beck brotou Maria E Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do beck brotou Maria E Margarida nasceu Aê, sucesso! Mais uma vez, obrigado a todos os artistas Que vieram aqui hoje Compartilhem com seus amigos Peguem a apresentação de hoje Coloquem nas redes sociais Porque muitas portas estão se abrindo aqui A votação, o prêmio vai de acordo com o pessoal de casa Mas o Valdir recebe sempre um feedback De artistas que passaram por aqui Começaram a deslanchar uma carreira Porque tem contratantes do Brasil todos assistindo Isso é que é legal Mas como o Brasil vota A coisa aqui é democrática Aquele que tem um fã-clube Que começa a ligar, ligar, ligar Acaba levando o prêmio Foi o que aconteceu com o resultado de hoje Primeiro lugar Campeão dessa manhã de domingo 14 de abril Em nome de Ultrafarmicídio e Oliveira É pancada! Vem pra cá, é pancada! Seis meses de trabalho Já ganhando um prêmio aqui hoje Que legal Obrigado a todo mundo que votou aí Obrigado a Deus Por abençoar o nosso trabalho Está encaminhando Obrigado a você pela oportunidade Cidinho de Oliveira Abraço Nossos familiares estão em casa Valeu Então vamos fazer o seguinte Está aqui o prêmio das mãos do Amparo Olha, encerrando Perna, tem quantos minutos, perna? Três minutos Então quero agradecer a toda a nossa equipe aqui A calçada completamente lotada A todos os artistas maravilhosos que vieram Se você não conseguiu anotar o contato de algum deles Mande uma mensagem para o Valdir Que o Valdir tem em todos os escritórios E você que quer vir cantar 941-0802-94 941-0802-94 Venha se apresentar aqui Faça mágica Conte piada Imitação Dançar Cantar O que você quiser Ultra-talento Dando espaço ao artista brasileiro Até meia-noite Venha às lojas da Ultra Farma Com preços imbatíveis Somente nas lojas A promoção fim de semana Faltam dois minutos para as oito Dois minutos Até que o nosso programa termine Eu quero desejar uma feliz Semana Santa a todos Um domingo de ramos especial E Cidinho de Oliveira Espera sempre por você Nas lojas da Ultra Farma No site Ultrafarma.com E a você que mandou a sua mensagem E não deu tempo de eu mandar um alô Semana que vem a gente manda esse beijo com carinho Mas você está nas nossas orações O É Pancada vai encerrar o programa cantando E a gente volta domingo às sete se Deus quiser Beijo no coração Obrigado Amparo Eu que agradeço João Bom dia para todos E quero mandar um beijo para o seu Geraldo Do bairro do Taboão Lá em um dia das cruzes Que está nos assistindo E a todos os artistas Muito obrigado É Pancada Ultra-talento Mais uma vez do Brasil Obrigado pela gigantesca audiência Domingo tem mais Vamos fazer homenagem ao nosso querido rei Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito para viver em paz Quem quiser cantar pode sentar aí Alegria e felicidade com certeza A todos os artistas de hoje Muito obrigado Ouro Negro e João Mário Ao Felipe Silva Salvador e Conceição Ao Neto Moura É Pancada Samba dos Primos Onde a gente possa se deitar no campo Semana que vai escutando Meu querido Paulinho Está aqui hoje visitando Obrigado Paulinho pela visita Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar É a Ultra Farma no coração da gente Promoção fim de semana Lanziar o corpo todo sem censura A liberdade de uma vida sem frescura Domingo sete da manhã tem mais Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Olha o back Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por mais dois É além do horizonte Olha o reggae Ah Um 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 Tchau.